Eu não queria fazer esse vídeo, mas é necessário porque algumas pessoas não entenderam o que eu falei no vídeo anterior e eu detesto ser mal compreendido. Basicamente eu falei que o dinheiro que a Maria Bethânia iria captar para seu blog é dinheiro público e algumas pessoas discordaram. Eu vou explicar porque eu estou certo. A lei Rouanet permite a dedução de até 4% do imposto devido para empresas e até 6% para pessoas físicas, caso elas repassem para atividades culturais previamente aprovadas pelo Ministério da Cultura. Então eu vou dar um exemplo muito simples. Imagine que em uma hipótese remotíssima, talvez em um sonho, eu resolva doar para a Maria Bethânia. Imagine um valor fictício. Vamos supor que eu deva pagar de imposto de renda R$100. Pela lei Rouanet eu poderia deduzir até 6% do imposto devido, ou seja, até R$6. Então eu resolvo doar para a Maria Bethânia. Doar não seria a palavra certa porque esse dinheiro eu estou sendo obrigado a repassar. Ou eu teria que pagar ou passaria para ela. R$6. Eu pergunto qual a diferença entre eu repassar R$6 para a Maria Bethânia ou R$6 para o governo que por sua vez repassaria para ela. Nenhuma. O fato de eu ter escolhido, no caso, ter feito essa, entre aspas, doação, não significa que deixou de ser dinheiro que seria dinheiro público. É isso que me deixa indignado. Um projeto como o desse da Maria Bethânia receber autorização para captar dinheiro que viria a ser dinheiro público. E que, no meu entendimento, é dinheiro público, independentemente se passou pelo governo ou não. Por isso eu acho errado o termo doação que está na lei Rouanet. Porque doação, do meu ponto de vista, é simplesmente eu pegar o meu dinheiro e resolver doar para quem eu quiser sem interferência de ninguém e sem obrigação. Isso é doação. Agora, se eu tenho uma obrigação com o governo, já não pode ser dito que é doação. É o mesmo problema da palavra contribuição. Contribuição é facultativa. Mas todo mundo pagava a maldita CPMF. Onde está a contribuição nisso? Contribuição compulsória. O que é, por si só, um paradoxo. Agora, o problema real, a verdadeira raiz do problema do Brasil é a altíssima carga tributária, que em 2010 chegou a 35% do PIB. Em média, cada brasileiro pagou quase 7 mil reais por ano só de impostos. Inclusive mais do que 2009, que foi quase 6 mil reais de impostos. E provavelmente esse ano, 2011, será maior ainda. Então eu vejo juristas, advogados, elogiando a lei Rouanet, dizendo que é um incentivo à cultura, que o recurso vai ser destinado a obras culturais. Aí eu pergunto, por que então não se reduz drasticamente a carga tributária e deixem que o mercado invista onde quiser? Na verdade, o governo quer ser o grande intermediário. Ele quer captar todos os recursos e depois conceder bondades, através de leis desse tipo, populistas. É isso que o Estado brasileiro faz. Isso sem contar que a própria ideia de imposto de renda é uma excrescência, um absurdo. Imagine você tributar sobre a renda do indivíduo. A renda que o sujeito trabalhou duro para conseguir tem que ser destinada a quem? Ao governo. O maior entrave para o desenvolvimento em todos os níveis do Brasil continua sendo o governo e sua altíssima carga tributária. Enquanto isso não for resolvido, não adianta fazer lei. A lei Rouanet nada mais é do que admitir que você tem um leão que vai dar uma mordida feroz em você, mas que você ficará contente se for o mesmo leão te mordendo, mas o efeito vai ser beneficiar o blog da Betânia ou projetos aleatórios que o Ministério da Cultura decidiu escolher. Por que não deixar o mercado sozinho escolher o que ele quer investir? Parem de tributar pesadamente o mercado. Deixem o setor produtivo livre. O Estado deveria recolher a sua insignificância, ser mínimo, e o resto, a sociedade decide o que ela quer investir. E não um conjunto de burocratas e de esquerda ainda por cima, decidindo que tipo de cultura ou obra a sociedade tem que ver. Provavelmente aquelas que reforçam mais ainda o poder do governo. Então a conclusão é, vamos deixar de ser ingênuos, que dedução fiscal nada mais é do que um paliativo para esse monstro da carga tributária. Se quisessem resolver o problema, reduziriam a carga tributária. E ninguém precisaria fazer dedução fiscal. Porque o imposto seria justo, seria mínimo. E as pessoas teriam dinheiro sobrando para investir onde elas quiserem. E o pior é que eu vi um vídeo no próprio Ministério da Cultura, coloquei o link aqui abaixo, que fala que eles querem mudar essa isenção fiscal, que hoje é de 100%, querem reduzir e exigir uma contrapartida social. Bando de esquerdistas, idiotas. Eles acham que agora vão impor a sua vontade maldita social no mercado. Ninguém, ninguém age pensando no bem social. O sujeito, inclusive o que escolheu fazer a dedução fiscal, é apenas uma escolha, principalmente para ver a marca dele lá. Então essa visão deformada, caridosa, inclusive forçar a caridade com o dinheiro dos outros, é típica de governo de esquerda. E um Estado de esquerda. Porque no Brasil parece que não importa o governo, todo mundo é de esquerda. E para piorar, no próprio vídeo cita o caso do Cirque de Soleil, que recebeu 9 milhões pela Lei Rouanet, e cobrou um ingresso caríssimo. Então, é um desastre. É um desastre. E no Brasil ficamos maquiando, criando leis ridículas, como o paliativo, que nunca, nunca vão resolver esse problema.